80 quilos 80 quilos 80 quilos negado Só quem faz isso é o Tonhão mesmo Tá desafiando o Bériozinho do bairro do Cruzeiro Que disse se garante Tá aí Bério? Vem pra cá Bério vem Vem Aí Balu Aí é o Tonhão da Jumenta rapaz 80 quilos Aí no outro braço Tonhão No outro branco do braço aí pegou Aí Bério Tá desafiando Bério do bairro do Cruzeiro Aí é o Tonhão da Jumenta papai Que é pra ninguém não Aí ó Aí tu morre 30 quilos e aqui é 80 quilos Aí Aí Ele já veio aqui Desafiou ele Foi? Foi mesmo foi? Foi Ah Aí É o Tonhão da Jumenta aí ó É o Tonhão da Jumenta aí ó Pega peso Pega peso 80 quilos 80 quilos Tonhão da Jumenta Aí ó Pesado negado Deixa de maria E aqui pensa Não aí eu não posso não Tonhão Só tu mesmo aí ó Aí ó Só quem faz isso é o Tonhão da Jumenta Bairro do Bairro do Itapoca-Ceará papai Bairro do Beco Bairro do Itapoca-Ceará papai Bairro do Itapoca